Ei, você, proprietário de imóvel rural, já verificou se a sua declaração do CAR está correta? E se está adequada às regras do Código Florestal Brasileiro? Com a Vega, é possível solicitar o laudo de conformidade ambiental de seu CAR e obter todas as informações necessárias, sendo elas Verificar e mapear a área consolidada e antropizada Verificar e mapear a área de preservação permanente e reserva legal Verificar se há sobreposições com outros imóveis rurais Se há restrições ambientais Verificar e mapear os corpos d'água Verificar se há excedente ou déficit de reserva legal e vegetação nativa possibilitando um programa de regularização ambiental ou crédito de carbono Tudo isso em um único lugar, em um único documento Entre em contato conosco e evite transtornos futuros Vega Monitoramento Tecnologia e sustentabilidade Tecnologia e sustentabilidade Tecnologia e sustentabilidade Tecnologia e sustentabilidade